Acabou! É Tetra! É Tetra! É Tetra! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, felizmente e infelizmente, é Eden Vol. 9. Último volume, Eden finalmente completo no Brasil. Viu? Está aqui para todos nós, muitos inscritos ansiosos pelo último volume, assim como eu. Ansiosos também em saber o que eu achei, então vamos lá. Sim, firula, meus jovens, vamos saber aqui o que eu achei, né? Bom, eu fiquei satisfeito com o final. Minha preocupação era, porra, será que ele vai inventar um final maluco que não tem nada a ver? Um final merda e tal. O que às vezes acontece, você tem uma obra que começa muito bem, tem um meio excelente, mas o cara não consegue finalizar. E aí acaba, entre aspas, ou para algumas pessoas, às vezes realmente caga a obra toda. Nesse caso aqui não foi o que aconteceu, ainda bem. Posso dizer agora que sou órfão de Eden, né? R$40,00 que voltam para o meu bolso, mas que vão ser direcionados para outra coisa, mas de qualquer forma fico viúvo de Eden, né? De não ter mais agora a Eden para comprar a cada dois meses e me deliciar com esse espetáculo de mangá. Bom, vamos lá, né? O volume 9, ele segue diretamente o final do 8. A impressão que eu fiquei ao ler é que ele foi um pouco apressado. Eu senti que o Hiroki Endo, ele deu uma corrida no finalzinho para poder fechar a obra. Não sei se aconteceu alguma coisa, eu vou pesquisar para saber depois. Não vai sair nesse vídeo, mas, assim, do mesmo jeito que eu vou procurar, vocês também podem procurar. Então, o que eu fiquei pensando assim, rapaz, será que rolou alguma pressão para o cara terminar a obra? Talvez ele até pudesse ter desenvolvido um pouco mais, mas eu senti que ficou um pouco meio corrido para poder terminar a obra. Por que eu digo isso? A forma como ele explica toda a situação, explica o que está acontecendo para a gente. Por que o Enoa e a mulher dele são tão importantes? Por que o cara que controla a Propater também é tão importante? O que era aquela porra gigante que estava na ilha, que é a ilha lá do começo? Então, ele vai explicando tudo, mas ele explica tudo assim, ciência pra caralho. Você fica meio perdido. Aí ele, porra, peraí, eu sei que o cara, de repente, nem todo mundo vai entender isso aqui tão fácil. Deixa eu explicar de uma outra maneira. Então, ele acaba meio que se repetindo e explicando as coisas umas duas ou três vezes durante o mangá inteiro. Explicando qual é o problema, qual é a solução e as consequências disso. Então, ele explica essas três coisas umas duas ou três vezes. Justamente para que fique claro. Para que, olha assim, você terminou aqui e eu não quero que você diga que você não entendeu a obra. Fica bem clara. Só que, sim, ele correu tanto que eu percebi que ele teve que explicar mais de uma vez por causa disso. Lembrando que quando saiu no Japão, não saiu assim de uma vez, tá ligado? Pode até que tenha saído um volume e o outro, ou capítulos semanais. Mas, de qualquer forma, dificilmente uma coisa sai assim em dois volumes em um só, tá ligado? Então, muita coisa aqui que teve uma explicação no começo do volume, no meio tem outra e no final tem outra, é justamente por causa disso. Pelo menos, creio eu que seja. Mas eu gostei muito da solução que ele deu, a importância que ele deu para cada personagem, como ele fechou o ciclo da história. Porque ele começa com o Enoa e a mulher dele, que eu esqueci o nome dela agora totalmente. Ele começa com os dois, acho que é Maria, não lembro agora. Mas começa com os dois e finaliza com os dois, de certa forma. Ele coloca os dois para terem uma importância no final. A forma também como ele expõe a questão do agnosticismo aqui. de ter um universo criado que não é a imagem e semelhança de um criador perverso, sabe? Então, ele coloca isso também em prática e a forma como ele coloca e como ele explica é muito natural. Basicamente, o que ele faz é uma fecundação. Ele explica o que vai acontecer aqui, é uma fecundação. É isso. Ele não coloca dessa forma tão prática. Mas depois de, como eu falei, na terceira vez ou na quarta que ele explica, ele coloca para você. Não entendeu ainda? O que vai acontecer é o seguinte. Essa arma é um canhão, que é basicamente um pau. Vai ejacular nesse buraco negro que vai ser formado, que é um útero, basicamente. Vai atravessar a informação, vai fecundar e a partir disso vai nascer um novo universo. Que não vai ser mais a imagem de Deus. Vai ser um outro universo. Onde os seres humanos, os seres humanos, ou qual o nome que eles queiram dar, eles vão ter um novo comportamento, uma nova guia. Basicamente é isso que acontece. Só que tudo isso envolve muita ação. Tem ação pra caralho nesse volume. Ação nível Rambo. Cada coisa assim, cabulosa, men. Cabulosa. A ação tá show de bola nesse volume aqui. Resumindo, eu não vou me prolongar demais não. Mas eu achei excelente Eden. Do início ao fim. Um saldo extremamente positivo. É um dos mangás que tem que ser obrigatório. Tem muita gente que perde grana comprando um mangá merda. Que não vale a pena. Que não acrescenta em nada. Enquanto não tá comprando isso daqui, que vai te acrescentar muito. Que é uma obra que você vai ter pra sua vida inteira. Eden é aquele tipo de mangá que você vai ter pra sua vida inteira. Eu agora com 30 tô lendo, vou ter uma compreensão. Eu tenho certeza que se daqui a 10 anos eu pegar pra ler esse mangá, ele ainda vai continuar bom e vai continuar me acrescentando coisas. Então é aquele mangá que você tem que ter guardado sempre. E releia de 5 em 5, de 3 em 3, de 2 em 2 anos. Mas sempre tá com ele em mão, sempre tá com ele próximo pra você poder ter perto de você. Eu, aqui no meu livreiro atrás de mim, eu só tenho uma prateleira pra mangá. Que é justamente essa que vocês acabam vendo em basicamente todos os vídeos. E eu só deixo aqui os mangás que eu realmente considero muito. Infelizmente, né, tem os mangás e também tem aqui a coleção histórica Marvel. Eu não queria tirá-la daqui porque eu não tenho muito onde colocar. Mas basicamente eu tenho aqui Eden, Blade, One Punch Man, Vagabond, Yu Hakusho e Full Metal. Só que Full Metal eu já tive que tirar porque já não tá dando mais. Então só pra vocês verem, aqui eu tenho Blade. Aí aqui, aqui nesse cantinho aqui é One Punch Man. Aí isso daqui tudo é Vagabond. Aqui é Blade. E aqui nesse canto, todos esses branquinhos aqui são Yu Hakusho. Yu Hakusho vai ter que rodar. Porque aqui não dá pra botar na pastilha do jeito que tá. Então eu vou ter que tirar Yu Hakusho daí. Apesar de eu gostar muito, Yu Hakusho tem um sentido muito afetivo pra mim. Porra, eu adoro. Mas em termos de qualidade de obra, aqui bate de longe. Então ele vai ficar aqui no lugarzinho de destaque. O que mais que eu posso falar? Acho que mais nada. Agora é esperar a galera que também já leu aí. Assim como eu dizer o que eles acham. Se vocês concordam comigo. Terminou bem na opinião de vocês? Porque pra mim terminou muito bem. Tudo que ele planejou do início ao fim do vírus. Como que o vírus foi... Como o vírus chegou até a população. Como o vírus evoluiu. O que ele se tornou. A questão de tomar uma consciência. As pessoas entrarem e fazerem parte. Porra, pra mim tudo isso fez sentido e encaixou muito bem. Talvez agora, pela empolgação, eu não consiga pensar em nenhum defeito que tenha realmente em Éden. Mas é justamente por isso que eu falei que é uma obra que é pra se ter guardada e se reler de tempos em tempos. Justamente pra você poder absorver, né? Uma coisa que eu tenho que falar é que o problema não é em Éden em si. E se na questão da publicação. A JBC cagou um pouco. Olha como é que a porra do volume fica, velho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que talvez sim. A porra fica toda desconjuntada. Os espaços, o bloco, o chamaço de papel junto. Não fica bacana, velho. Ele fica todo desnivelado, tá ligado? O mangá não fica reto. Cheio de ondulação. Então assim, infelizmente, não sei. De repente é problema não é nem a JBC em si. É mais a questão da gráfica. Pra ele poder ficar todo juntinho, eu tenho que ficar apertando o miserável. Porque se eu não aperto ele, ele fica cheio de buraco. Ele fica abrindo. Porra, tá foda, velho. Mas me perguntaram. Porra, e aí com esse problema? Vale a pena comprar ou não vale? Eu acho que sim, velho. Independente disso, vale a pena comprar. Dificilmente eles vão relançar ela em algum outro formato mais caro, ou de luxo, ou de melhor qualidade. Então, pra quem quer saber como é que termina, pra quem gosta desse tipo de obra, eu acho que vale a pena você comprar. É isso. Acabou. Agora, it's your time to shine. Você vai deixar aí nos comentários o que você achou, se você concorda comigo ou não. Poxa, terminou bem, terminou mal, não gostei do final. O autor é polêmico. Ah, falando em o autor é polêmico, no finalzinho ele coloca uns quadrinhos assim, algumas coisas bem singelas, mostrando um pouco da vida dele também. Ele, obviamente, como eu disse, esse bicho não bate bem, velho. Então, no final, nos dois momentos que o autor escreve um texto, ele coloca umas paradas assim, nada a ver, velho. Muito louco. Esse bicho é doido. É por isso que essa porra dessa obra é tão bom, velho. Porque, como eu disse na outra resenha de Ellen, nada tão bom poderia sair de uma cabeça que não fosse maluca, velho. Porque essas coisas assim só saem de cabeça doida. Que tem mais liberdade, sabe? O cara não fica remédico dentro de uma... de um padrão. Então, porra, só poderia ser de uma cabeça maluca igual a desse brother. A próxima resenha tá aqui no Mostrar Mais. Você pode clicar agora pra você saber qual é. Aí você... Ah, então é essa que vai sair, né? Pronto. E fecha de novo. Ciências sociais também. Aqui é aquela história que vocês já conhecem. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo em queijo pra vocês e até a próxima resenha. Eu sou o Nerd Rider.